Bom dia a todos, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui há mais uma manhã, né? Iniciando mais um encontro, mais uma aula. Então agora chegou o momento de agradecermos a Deus. Vamos agradecer antes de dar início a nossa aula. Vamos lá? Todo mundo fechar os olhos, juntar as mãozinhas e vamos fazer a oração que o Papai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Uma salva de palmas bem forte para Jesus, porque ele merece, né? Muito bem. Então vamos dar início. Nosso componente curricular de hoje será ensino religioso e filosofia. Hoje o nosso assunto será o bem e o mal, tá? Aqui vocês têm um livro de vocês, ainda da unidade 4 que nós estamos, né? Conversando, nos entendemos. Aqui nós já fizemos vários questionamentos nesse capítulo, nessa unidade, né? E a Bíblia nos conta assim. Então vamos relembrar um pouco dessa história, né? Da história da Torre de Babel, vamos lá? Então, na Bíblia há uma história curiosa, como surgiram as diferentes línguas, né? Então, essa história da Torre de Babel vem nos trazer isso. Houve uma época, uma época em que todos na terra falavam uma mesma língua. Certa vez, caminhando pelos campos, um grupo de pessoas encontrou um bom lugar para construir casas e ali morar. Elas começaram a preparar tijolos moldando barro, aquecendo e deixando secar para ficarem bem fortes. Aqui você pode ver, né? Olha só as pessoas que estão aí fazendo toda essa produção, estão trabalhando. Olha só aqui, vocês já estão, podem observar aqui, né? Várias pessoas. Aqui nós já temos o quê? Uma torre, né? Enquanto trabalhavam, alguém teve uma ideia. Vamos construir uma cidade bem no meio dela uma torre muito alta que chegue até o céu. A ideia pareceu boa e o motivo que parecia melhor ainda. Uma torre tão alta vai nos deixar famosos e poderosos e não ficaremos caminhando à toa por aí. Olha só, olha o pensamento dele, a fala dele, com certeza, olha o que ele queria, né? Queria que a torre iria deixar eles mais poderosos, famosos e não ficariam caminhando à toa por aí. Mas será que Deus se agradava dessa ideia? Vamos ver. Acontece que Deus olhou para a torre que estava sendo construída, pensou nos motivos para essa construção e decidiu. A união desse povo só acontece porque eles desejam ser melhores do que todo mundo. Se continuarem assim, acabaram fazendo planos que os tornaram mais poderosos ainda e isso não é bom. Então, aqui você já pode observar, olha aqui, que eles já não estão se entendendo, ó. Veja na expressão do rosto deles, olha, veja aqui, esse aqui, ó, está tentando entender o que o outro está falando. Olha só aqui, pelos gestos, né? Pelo semblante do rosto. Você vai conseguir entender que eles não estão conseguindo aí falar a mesma língua. Observando essa imagem. Por quê? Então, Deus tornou diferente as línguas que eles falavam e um não entendiam mais o que o outro queria dizer. E, por não se entenderem mais, eles então desistiram da construção da torre e se espalharam pela terra. A esta cidade deram o nome de Babel. Então, aqui, olha, a torre muito alta, né? Então, a Bíblia vem nos contar assim, né? O nosso livro, o nosso livro vem nos fazer esse relato da torre de Babel. Então, esse relato está em Gênesis, tá? No capítulo 11, versículos de 1 a 9, né? Então, aqui nós temos um pensamento. Como é boa a palavra certa na hora certa, isso aqui é um provérbio, está aí no capítulo 15, versículo 23. Aí, nós temos dois amiguinhos aqui, né? No nosso amigo livro, que nos diz assim, Precisamos saber o que dizer e como dizer? Com certeza eu falo com calma para que todos me entendam, né? Então, relembramos aí a história da torre de Babel. Aqui, o que é o bem, né? Se nós estamos falando do bem e o mal, falando um pouquinho. Então, o bem é tudo, né? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infrigi-la, né? Ou seja, diz respeitar. É isso? Como proceder corretamente? Olha, o homem procede corretamente quando faz tudo pelo bem de todos. Porque, então, ele está cumprindo a lei de Deus. Para isso, é fundamental que o homem saiba distinguir o bem do mal. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. O bem é sempre o bem. O mal é sempre o mal. Seja qual for a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Porque, veja, o bem sempre o bem. O mal é sempre o mal. Existem pessoas que fazem o mal? Sim. No nosso mundo existe pessoas que fazem o mal. E elas estão prejudicando, não só outras pessoas estão prejudicando a si mesma, né? Então, aqui, você pode observar algumas atitudes, algumas ações. Veja aqui. Nós temos o bem e temos o mal. Quando eu faço o bem? Quando eu olho para o meu colega, né? Quando eu cuido de alguém que está doente. Quando eu ajudo alguém. Olha só aqui. Nós temos, né? Essa criança. Aqui, ajudando essa senhora idosa. Nós temos aqui essas duas amigas, né? Uma penteando o cabelo da outra. Então, existem várias formas de fazer o bem. Não é isso? Quando eu dou comida a quem tem fome, né? Cuido dos animais. Respeito o papai e a mamãe. Sou um filho obediente. Tudo isso é ser do bem. Procuro sempre fazer o bem. E quando é que o mal acontece? Quando eu desobedeço a Deus. Quando eu desobedeço aos meus pais. Quando eu machuco o meu colega, né? Com brigas, com intrigas. Isso tudo não é de Deus. Então, olha só. Faz parte do mal, né? Quando tem brigas. Quando tem discussões. Quando tem intrigas. E não é bom, né? E nós temos os dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Nós temos sempre que praticar o bem. Praticando o bem, você vai estar mais próximo de si mesmo. Mais próximo de Deus. Quando nós fazemos o bem. Logo, nós nos sentimos bem. Porque a gente se sente útil, né? Então, o nosso livro. Nosso estudo está conforme o nosso livro. Nós fizemos várias descobertas aqui. Nesse texto da Torre de Babel. Que a Bíblia também vem nos falar. Então, aqui, olha só. Nós podemos viver em grupo. Quando estamos com outras pessoas. Conversamos. Nos divertimos. Contamos histórias. Nós ouvimos as histórias do outro. Dos outros. Não é isso? Então, é muito bom a gente ouvir. Falar, né? Agora, olha só. Vamos descobrir o que mais a história da Torre de Babel pode nos ensinar. Então, o que ele vem nos ensinar? Que é bom trabalharmos unidos. Que precisamos respeitar os outros. Olha só aqui. Que juntos somos mais fortes. Que devemos desejar o bem a todos. Nossos sentimentos são importantes. A gente está sempre falando sobre a questão dos sentimentos. Na aula passada, nós falamos muito isso. Sobre a questão da expressão facial. Onde a gente vê muito isso. Se você tem um sentimento de alegria. Logo aparece na sua face, né? Se você está alegre. Se você está triste. Também aparece. Então, o nosso rosto. A nossa face. Ela fala muito por nós. Mas existe aquele sentimento, né? Da alegria. Da tristeza. Da raiva. São sentimentos que nós carregamos. Porque nós somos seres humanos. Mas nós temos que deixar fluir mais em nós os sentimentos bons. Aquela parte que não vai nos fazer bem. E fazer bem para o nosso próximo. Então, olha só. Precisamos conversar para nos entendermos. Porque quando não nos comunicamos bem. Não conseguimos construir nada juntos. Então, é de suma importância que você converse. Porque conversando é que a gente pode estar se entendendo. Não é isso? A gente pode dialogar, conversando. A gente vai se entender. Tudo se resolve. E vai sempre permanecer no bem. Com união. Com amor. Que é principal. Tá? Então, olha só. Aqui é a agenda de vocês. Vocês irão responder na página 55. No livro de vocês. Onde está pedindo para vocês fazerem o desenho de uma boa ação. O que você fez hoje. De uma boa ação que você já realizou. Que tenha sido hoje. Ou qualquer outro dia. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês já fez uma boa ação. Então, a leitura de filosofia ainda complementando. Nós temos também. Leitura da página 22 até a 25. Onde o nosso tema do bem e o mal vem nos mostrar aqui. Vocês lembram da história da menina solitária? Então, a menina solitária que foi para a escola. Então, só vivia a chorar. Ela tinha vergonha. Porque ela gaguejava o mundo. E o coleguinha sentou perto dela. E ele não falou nada. Apenas olhou para ela. Então, logo ele que ficou envergonhado de falar alguma coisa para ela. Ela foi o que que ela fez. Ela se abriu com ele. Ela falou o que ela estava sentindo. E ele disse para ela que não se preocupasse. Porque ele gostava dela da forma como ela era. Então, naquele momento ali. Ele agiu com bondade, sim. O menino falou para a menina que chorava o quê? Ele deu um belo sorriso e disse. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito. E ele gostava dela assim, como ela era. Então, o menino praticou o bem. Porque muitas das vezes, não é só dando bens materiais. Que a gente está ajudando, mas sim com uma palavra amiga, com um abraço, com carinho. E foi isso que ele fez. Ele acolheu essa criança na escola. Chamou a professora, ajudou. Depois ela voltou a sorrir. E tudo ficou bem. Então, no livro de vocês, na página 29. Vocês têm lá uma atividade onde vocês vão ligar. Ligar sobre atitudes existentes do bem e do mal. Então, você irá fazer essa leitura da página 22 até a 25. E responder a página 29. Aliás, é a página 29. Então, são caminhos que vocês vão percorrer. É na página 29. São caminhos que vocês irão percorrer. E depois a gente vai estar fazendo a outra questão de ligar também. Mas, hoje vocês irão fazer essas páginas. Responder a página 55 do livro de ensino religioso. Filosofia. Leitura nas páginas 22 até 25. E responder a página 29. Que são percorrer os caminhos de Mariana. Os caminhos do bem. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Deixem os registros de vocês. Tá? No nosso grupo. É muito importante, né? Nós estarmos analisando. Estar acompanhando com vocês. Desde já. Quero agradecer a família. Fazer um agradecimento. Um agradecimento, assim, muito especial. A todas as famílias. Que estão nos ajudando. Que estão colaborando. Isso nos deixa muito felizes, né? E saber que vocês estão nos ajudando. Dando essa força, né? Que nós estamos compartilhando. Muito em breve. Se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente. Vamos muito em breve nos encontrar. Tá? Então, a gente fica muito feliz, né? Mas, quando esse dia... Até lá, né? Enquanto isso não chega. A gente vai fazendo esse trabalho, né? Pelas videoaulas. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Nos abençoe o nosso dia. A tia sempre termina com uma mensagem bonita pra vocês. E eu vou terminar com essa galerinha aqui dos milinguídos, né? Que diz assim, acredite em si mesmo. Porque dentro de você reside toda a magia e esperança. Tá bom? Então, um grande beijo da tia Lúcia. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E que o bem sempre age em nossas vidas, né? E no nosso mundo. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. E até a nossa próxima aula.